Música Filma, Vânia, Beatriz Mônica, Loura, Mônica, Morena Fazem muito bem a cena Letícia fazem bem a vista Sônia, Esclava, Reginas Alessandras e Muniquis Sempre são de boa política Roberta, Lu e Mises São delírios como Ingrid Marcela, Vera, Mariana Sempre são boas de cama Look it, look it, look it 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 Look it, look it Luciana, Mina, Gisele, Tayana, Marisol, Denise, Gise, Fanny Júlia, Bianca, Viviane, Priscila Paola, Karina, Melissa, Raessa Verônica, Cleia, Adriana, Andressa Zayda, Lili, Catuza, Bruna Rosemarie, Eneida, Carolina Realmente todas elas são divinas Eu quero descobrir o que elas fazem Se fazem bem ou mal, tanto, tanto, tanto faz Eu quero fazer e quero prazer Eu vou desconhecer e vai ser muito melhor O que eu quero do mundo é o que eu quero da vida Minha vida é o que eu quero e o que eu quero é viver Mas às vezes eu não sei aonde quero chegar Mas acredito que você vai me dar Lucky, Lucky, Lucky Lucky, Lucky, Lucky Lucky, Lucky, Lucky Lucky, Lucky, Lucky Look, look, look it Lucky, Lucky, Lucky O que é? Obrigado por assistir